Aqui temos o caça norte-americano Skyhawk que a Marinha Brasileira em 1998 adquiriu para sua esquadra A sua esquadra no então aeródromo Minas Gerais, nosso porta-aviões Até 1993, de fato, ele atuou no Brasil Ele foi fabricado entre 1954 até 1974 Então quando o Brasil o adquiriu de fato Ele já estava fora de catálogo Para as forças aéreas mais poderosas Vejam só o tubo de escape Esse aparato é o gancho Que quando o navio, o avião pousa no porta-aviões As cordas de aço Se fixam aqui E o avião é seguro a bordo Senão ele vai parar lá do outro lado Bonito, hein? E aí